Imagens feitas pelos bombeiros mostram o homem ainda desorientado na mata, na zona rural de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O homem foi amparado e levado para um posto de saúde. Quanto mais tempo se passa, com certeza mais grave vai ficar na situação daquela vítima. Rony Agrimar Fontes teve ferimentos provocados por espinhos. Ele foi encontrado perto do local onde foi trabalhar no sábado. Como ele não retornou para casa, a família procurou os bombeiros. Rony sofreu um acidente vascular cerebral há menos de um mês e ainda tem dificuldades de fala e locomoção. Ele contou que foi abandonado pelo agricultor que o contratou para fazer a colheita da mandioca. Por causa das sequelas, ele não conseguiu realizar o serviço e foi deixado para trás. Eu vi o ar que o motor funcionou, eu gritei, gritei, mas não teve resposta. Rony disse que prestava serviço para o mesmo agricultor há cinco anos, mas sem vínculo formal. A polícia ainda vai ouvir o homem, que pode responder por abandono de incapaz.